Existem sete famílias no país de One e sete famílias dos The, ambos ligados ao século perdido, ao reino antigo e ao tesouro One Piece. Mas no meio disso, em ambos os lados, temos renegados, os Kurozumes não estão ligados à lua e Marshall não é o The que Roger espera para cumprir a vontade de Joy Boy. Como isso se conecta? Quer saber por que Barba Negra não é o The que o Roger espera na última ilha? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, eu vou do Fuzari, que mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem, o One Piece 1055 trouxe umas coisas bem interessantes aí. Aquelas conexões que quem já está avançado no mangá, é sempre bom voltar pra ver o anime pra relembrar algumas coisas. Esse aqui nos dá uma dica muito preciosa de por que o Barba Negra não é o The que o Roger espera. Eu tenho uma resposta pra você. Assiste até o final. Se você é novo no canal, assiste o vídeo. Se você gostar, eu peço pra você se inscrever. Se você já é da pior geração, já sabe, né? Dispara o like pra dar uma força pra esse vídeo. E agora com vocês tudo sobre o One Piece 1055. Então vamos lá, meus amigos. Nosso episódio começa com os subordinados do Kaido Chocados ao ver que a espada do Queen foi quebrada ao entrar em contato com o Sanji. Se perguntando se aquilo foi o hack de armamento que o Sanji utilizou pra quebrar a lâmina. Mas então o Queen se lembra e confirma sobre o fator linhagem desperto de Sanji. Ele sabia que Diddy queria criar humanos com alta resistência. Poder de recuperação acelerada, força desumana e claro, com corações gélidos. Sem emoções. É legal ver o velho Baby Chopper, todo radiante com o novo poder do Sanji. Mas em contraparte, nosso cozinheiro começa a se lembrar dos seus irmãos e entra em pânico. Sanji tem medo de que, se seus poderes continuarem a despertar, ele também perca seus sentimentos. E por conta disso, fica confuso sobre como reagir, decidindo se retirar da batalha pra tentar descobrir mais sobre o que está havendo com ele. Alguns piratas das feras, ao verem o Sanji correndo, atiram nele. E algumas das balas até atingem a cabeça do Sanji, mas não o afetam de forma alguma. E uau! Queen persegue o Sanji enquanto ele atira com seus raios lasers e grita pra que Sanji vista o seu traje de batalha. Ele quer ver mais da ciência da Germa. Primeiro de tudo, que Sanji tomar tiros e ignorar isso é tão incrível quanto a espada se partindo. Eu realmente não sei calcular agora o nível da resistência que ele vai ter junto com o traje e com o hack de armamento. Mas uma coisa é certa, Sanji no fim de tudo vai estar no topo de qualquer lista dos personagens mais poderosos de One Piece. Eu estou feliz que o Oda gastou bastante tempo com o power-up do Sanji, ao invés de simplesmente o tirar de nada. Nós temos uma situação mais desenvolvida, que se inicia desde Holy Cake e isso continua em um ano. Pois aqui provavelmente o Sanji ainda não entende mais sobre o seu corpo, o que é bastante assustador pra ele. Tudo porque ele teme ficar com o coração frio como seu pai pretendia. Tenho certeza que depois da sua batalha contra o Queen, teremos um corpo e mente totalmente desenvolvidos. Posso ver o Sanji queimando todos esses trágicos eventos da sua mente em um golpe devastador. Se lembrem que as chamas ficam mais intensas quanto maior o sentimento do Sanji. Mas em uma outra sala do castelo de Onigashima, lá vemos Jazz, Drake e Scratchman, Apu conversando escondidos. Apu tem certeza que o Drake é um espião da marinha, mas diz que naquele momento isto não importa. Eles podem unir forças pra tomar tudo para si depois que a luta terminar. Não importa qual lado vença. Apu e Drake não estão sozinhos porque atrás do Apu podemos ver que os numbers 1, 2 e 3 estão comendo e bebendo. Seus nomes são Inbi, Fuga e Zanki. Esses numbers parecem mais assustadores. E o Drake questiona o que até mesmo qualquer fã faria. Por que confiar no Apu de novo? Convenhamos que a luta entre os dois não teve fim e Apu não é fraco visto que Inshabold mesmo conseguiu cortar Kizaru. Mesmo sem danos, mas ainda assim surpreendendo o Almirante. Mas vale lembrar que ele traiu geral aí pra se unir ao Kaido. Indo pras escadas que conectam o segundo e o primeiro andar do Castelo de Ingashima, vemos que o grupo do Usopp e da Nami estão escapando do incêndio. Hamlet os está ajudando. Ele carrega Komachiô, que foi nocauteado. E é quando eles escutam uma gritaria sobre um Yokai. Para a surpresa deles, e a nossa era a parte de baixo do Kinemon correndo pelo andar. O Usopp alcança suas pernas e percebe que Kinemon está sangrando muito. Mas Kim não consegue escutá-lo porque ele não tem ouvidos no momento. Nami vai até as pernas do Kinemon e desenha a marca do crescente da rebelião com o dedo. Desta forma o Kinemon percebe que eles são aliados e conta o que aconteceu com ele. Os aliados então partem para ajudar Kinemon e ver como o Kiko está. E temos respostas sobre o que aconteceu com o Kinemon. O impacto do golpe do Kaido foi tão poderoso que o corte que Olau fez nele em Punk Hazard voltou ativo. Parece que não tinha se encaixado direito. Vamos lá. Eu recebi bastante mensagem sobre as pessoas não gostarem de alguns pontos desse episódio. E o Kinemon estar vivo é ok. Porque é One Piece. O problema maior que relataram foi ele estar dividido. O que aconteceu aqui galera? Kinemon estar vivo por conta do seu corpo ainda não estar totalmente conectado de várias centenas de episódios atrás. Pode realmente soar estranho. Visto a violência dos golpes do Kaido. Ao qual nenhuma divisão corporal deveria deixar você vivo. Também faz soar que você ser cortado pelo Lau concede a você os poderes do Bug. Da Barabara no Mi. Mas olha que coisa interessante. Foram os chapéus de palha que montaram o Kinemon. Não o Lau. Então seu corpo pode não se conectar da maneira correta. Na verdade quando os chapéus de palha até montaram sua cabeça pela primeira vez. Não era do jeito correto. Mas eles conseguiram quebrar as partes do corpo e remontá-la novamente. Portanto o corpo do Kinemon nunca foi selado ou colado novamente. Ainda pode ser quebrado em várias partes. Sim faz total sentido. Isto parece revelar outra coisa sobre os poderes do fruto do Lau. Sempre que ele corta qualquer coisa via Run. Parece que eles não estão totalmente montados ou conectados de volta em uma única peça. A menos que o próprio usuário faça isso. Pois o objeto parece ainda ser capaz de ser separado até então. E mais ainda. Essa parte do Kinemon realmente coloca em perspectiva que Punk Hazard foi apenas um mês e meio do tempo atual da história. Isso mesmo. Mas para qualquer fã de longa data. Essa cena já tem mais de 10 anos. Agora explicando como o Kinemon ainda pode se dividir. Vamos de repente para uma voz que é escutada vindo de um Dendemushi. Orochi que conversa com um moribundo Kanjuro pedindo a ele um último ato. Mostrar a fúria do abismo em nome dos ancestrais Kurozumes. Kanjuro finalmente caiu. Mas ele deixou sua última pintura. O ator então invoca Kazembo. Um fantasma que pode queimar tudo que toca e tem propriedades fantasmagóricas. Curiosamente parece até a silhueta do Kanjuro durante o seu flashback com Orochi. Esse demônio pode atravessar paredes e tudo que ele toca pega fogo. Os subordinados do Kaido gritam com seus companheiros para não tocar no monstro. Essa linha realmente acaba confundindo um pouco porque foi estabelecido várias vezes que os efeitos ativos de uma fruta do diabo desaparecem quando o usuário desmaia ou ele morre. Então Kanjuro está morto ou não? Ele é um ator no fim das contas e todo ator sabe fazer um último suspiro. Independente disso como pode uma pintura passar paredes ou queimar alguém? Isto faz parte da fruta dele mesmo? Só para a messia que lhe permite criar tinta que ele pode usar para desenhar? Além de permitir que ele também manifeste e controle qualquer coisa que ele desenhe, os seus desenhos tridimensionais tem as mesmas habilidades que as coisas que estão representando. O desenho de um pássaro pode voar, o desenho de comida é comestível. Se ele desenhar um fantasma flamejante, sim, ele vai ter essas propriedades também. Essa fruta é muito legal. Kanjuro honestamente causou mais danos à aliança durante a invasão do que qualquer outro membro dos piratas das feras, incluindo as calamidades. Ele foi incrivelmente competente. Se Orochi e Kaido tivessem mais alguns subordinados como ele, a aliança teria sido destruída. Notem que ele quase impediu que toda a invasão acontecesse por ser um agente duplo. E ele só falhou porque Orochi tolamente disse a ele para se revelar e porque a Kinemon cometeu um erro que acabou salvando o ataque. Ele também eliminou o Kiko e a Shura Doji. Eu estou realmente intrigado para ver se esse ódio profundamente semeado do clã Kurozumi por quase todo mundo vai voltar à tona. Isto parece vir diante do incidente de envelenamento dos Daimyo's. Eu acho que estamos lentamente nos preparando para ver o papel deles no passado, no século perdido, onde os Kozuki eram aliados do reino antigo. Eu sinto que há coisas aqui, galera, realmente interessantes que vão vir à tona ao abordar esse ciclo de ódio que provavelmente já dura séculos. E mais ainda é onde vamos descobrir também porque o Barba Negra não é o D que o Roger espera. Isso mesmo. Notem os paralelos aqui. Existem sete famílias em Wano, sete famílias dos D. Orochi nasceu no perseguido clã Kurozumi. Uma das famílias reais de Wano. Curiosamente, Kurozumi é a única família cujo nome não tem o Kanji para a lua nele. Em vez disso, traduz-se como Carvão Preto. Isso contrasta fortemente com os outros nomes da família que se traduzem em Lua Gelada, Lua Celestial, Lua Clara, Lua da Chuva e Lua do Vento. À medida que nos familiarizamos com Orochi, aprendemos o quão repugnante ele é por meio de facadas nas costas e trapaças. Ele escalou para uma posição que não é dele. Não apenas isso. Ele matou e traiu as mesmas pessoas que o subjulgaram em nome da vingança. Além disso, ele tem se mostrado um covarde diante do perigo ou da morte. E isso nos leva diretamente a Barba Negra. Não é segredo nenhum que Marshall D. Teach é um personagem particularmente peculiar. Mesmo sendo um dos membros famosos do clã D, seu comportamento não é nada parecido com os outros Ds aos quais fomos apresentados. Luffy, Roger, Garp, Ace, Jaguar, Lau. Embora essas pessoas sejam indivíduos de princípios com forte senso de amizade e lealdade, Barba Negra é um completo oposto. Ele apunhala pelas costas, mata e até se encolhe diante da morte, enquanto todos os outros sorrim para ela. Agora, pegue a primeira imagem que obtivemos do Barba Negra quando ele era uma criança. Ele está sentado, todo espancado, na neve, olhando para a lua e chorando. Dados os muitos paralelos entre ele e Orochi, isso simboliza alguma coisa? Orochi também era uma criança que vivia na miséria e tinha que, figurativamente, olhar para a lua, que neste caso seriam as famílias reais de Wano, que carregam isso em seu nome. A perseguição ao clã Kurosumi e a vontade de vingança herdada é um outro paralelo relacionado à Barba Negra que tem um navio que leva o nome de Rox Dizzy Back. Eu creio que os epitáfios das famílias de Wano relacionados à lua são sim o paralelo entre o nome D, que estão ligados diretamente ao sol e ao amanhecer. As semelhanças entre Orochi e Barba Negra poderiam esclarecer por que Barba Negra parece tão diferente dos outros D's, assim como os Kurosumi são a única família real sem o kanji da lua. O carvão nasceu para queimar e Barba Negra é a escuridão que vai eclipsar o sol. É por isso que ele não é o D que Rodger está esperando. Muito legal esses paralelos, né? Eu acho que vai ter uma conexão sim a mais entre os clãs D e as famílias de Wano. E você ter uma família em Wano como Kurosumi e também ter o Barba Negra que não é o D que o Rodger espera, tem a Fruta das Trevas, tudo acaba combinando, né? Carvão Preto, Trevas, Ayami, Aminomi, tem os segredos mais obscuros. Sim, deve ter uma conexão. E se voltarmos aí para a explicação de onde surgiu esse ódio com os Kurosumi, talvez possamos descobrir também por que Barba Negra não é como todos os outros D. É isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa um like. Até a próxima. Valeu por assistir. Fui. É isso. E aí Legenda Adriana Zanotto